Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos O choro dura uma noite Mas alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro dura uma noite Mas alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira E o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei E ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei 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 O choro dura uma noite Mas alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro dura uma noite Mas alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira me dá E o produto da oliveira me dá